O que é o log de 5 na base 2? Log de 6 na base 2 é igual a 2,585, calcular. Bom, nesse exercício aqui a gente vai estar treinando as três propriedades, tá bom? As três propriedades do logaritmo. Então você pode pensar o seguinte. Falou log de 5 na base 2, log de 6 na base 2. Mas te deu log de 30, só que você sabe que 30 é 5 vezes 6 na base 2. E você sabe que pela propriedade do logaritmo você pode separar escrevendo log de 5 na base 2 mais log de 6 na base 2. Daí você vai ter 2,289 mais 2,585. Que vai dar 4,874. Os alunos sempre perguntam, eu preciso fazer isso? Eu não poderia fazer direto aqui log de 30 na base 2? Poderia, né? Até trouxe a calculadora, só que aqui ela não vai dar para fazer, não? Aqui ela daria para fazer log de 30 dividido por log de 2, 4. Vou pôr quantas casas tem ali, 3. 3 casas. 4,900. Aqui está dando outra aproximação, sem problema. Mas ficou bem próximo ali, tá bom? Então, pode também, né? Até isso aqui que eu fiz vai ser uma propriedade, outra propriedade que a gente vai falar ali na frente. Muito bem. Continuando com essa propriedade, então sem calculadora por enquanto. Log de 5,6 na base 2, usando a mesma, não a mesma propriedade, mas a segunda, que é da divisão. Então, você pode escrever log de 5 na base 2, menos log de 6 na base 2. Daí você tem 2,289 menos 2,585, né? Já estou vendo aí, cadê o resultado? Está dando menos 0,296. É só confirmar a continha aqui. Ok? Então, a propriedade a gente usa em algumas situações como essa. Nessa, nem sempre, né? Mas, quando tem equações, geralmente a gente usa. Então, vou deixar aqui, porque eu vou precisar desses valores aqui. Então, vamos lá. Log de 625 na base 2. Ué. Meu gato está sonhando ali. Muito bem. 625. Então, você pode escrever 625 é 5 à quarta. Então, você pode escrever log de 5 à quarta na base 2. Usando a propriedade, esse 4TS multiplicando é 4 vezes log de 5 na base 2. Então, você vai ter 4 vezes 2,289, que vai ser, eu já fiz a conta, 9,156. Perfeito? Perfeito? Bem facinho. Aqui é só realmente usar a propriedade. Então, aqui, ó. Log de 5 na base 6. Opa! O que você pode fazer aqui? Aqui é aquela outra aqui. Depois a gente pode usar até na calculadora. É mudança de base. Então, você pode escrever. Vou passar tudo para a base 2. Log de 5 na base 2 sobre log de 6 na base 2. Então, aí você vai ter 2,289 dividido por 2,585, que vai dar aproximadamente 0,885. Ó, perfeito? Bem tranquilinho aí. Tá bom? E aí a gente pode até provar aqui, né? Olha lá. Você pode vir direto por log de 5 dividido por log de 6. Que vai dar 0,98. Aqui tá aproximando em 3 casas, então tá dando a diferencinha. Mas é isso mesmo que a gente também pode fazer com a calculadora científica. Depois eu faço com ela. Tá bom? Então, marque o joinha aí para o professor. Obrigado. 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 Obrigado.